Qual doer a sua consciência? Porque quem não pensa só vive a errar Tentando derrubar alguém que só te faz o bem Você vive a pena Remorso sei que vai sentir Se não conseguir me levar a morte Mas tudo pra me destruir Não vai conseguir O meu santo é forte Em nome do Pai Em nome do Filho Do Espírito Santo Segue teu caminho Me deixa sozinho Em paz no meu canto Por onde tu for Não existe amor Não existe paz Mulher feiticeira Tu és mensageira O satanás Mulher feiticeira Tu és mensageira O satanás Quando tu morrer Ninguém vai querer Essa idiota Essa idiota Nem depois de morta Me deixa em paz Me deixa em paz Tentando derrubar alguém que só te faz o bem Tentando derrubar alguém que só te faz o bem Tentando derrubar alguém que só te faz o bem Me lembra ainda Do seu rostinho lindo Seu olhar tão puro Ao me falar tanto amor Nos seus braços Nos seus braços eu dormia No seu corpo me aquecia Suas mãos amenizavam As dores que eu sentia Meu sorriso Meu sorriso agora é triste Já não tenho alegria No meu peito esta saudade Minha vida é tão vazia Sem ela Eu sou uma estrada Pouco a pouco esquecida Sou uma criança Abandonada pela vida Que o nosso amor Não consigo esquecer Sem ela Eu sou metade Da história da verdade Felicidade Eu sei que ela me daria E não teria E não teria Mais no peito Esta saudade Sem ela Eu sou uma estrada Pouco a pouco esquecida Sou uma criança Abandonada pela vida Que o nosso amor Não consigo esquecer Sem ela Eu sou metade Da história da verdade Felicidade Felicidade Eu sei que ela me daria E não teria Mais no peito Esta saudade Eu sei que ela me dá Eu sei que ela me dá Eu sei que ela me dá Sem ela eu sou uma estrada pouco a pouco esquecida Sou uma criança abandonada pela vida Que o nosso amor não consigo esquecer Sem ela eu sou metade da história da verdade Felicidade eu sei que ela me daria E não teria mais no peito esta saudade Sem ela eu sou uma estrada pouco a pouco esquecida Sou uma criança abandonada pela vida Que o nosso amor não consigo esquecer Sem ela eu sou metade da história da verdade Felicidade eu sei que ela me daria E não teria mais no peito esta saudade Música Vejo a chuva caindo Vejo o sol se escondendo Mas não sei o que fazer Vejo o dia passando A saudade aumentando Mas não vejo você Vejo a esperança perdida Em uma estrada comprida Que eu tenho que seguir Eu não sei onde vou Mas por força do amor Eu tenho que ir Escuto os pássaros cantando E as crianças brincando Eu sozinho a sofrer Eu já sei que é verdade E na realidade podem dizer Que sou como as folhas Que secam e perdem Seu sumo Que sou como as nuvens Que o vento leva Sem rumo Que sou como as folhas Que secam e perdem Seu sumo Que sou como as nuvens Que o vento leva Sem rumo Mas eu sei que um dia Com tristeza e alegria Chegarei à conclusão Vou seguindo tão triste Só saudade existe No meu coração Vou em busca do amor Seja lá como for Sigo até o fim Por isso te chamo Meu bem eu te amo Te quero pra mim Vou apelar para a sorte Vou lutar contra a morte Mas eu hei de vencer Eu sigo em meu caminho Mesmo sozinho Procuro esquecer Que sou como as folhas Que secam e perdem Seu sumo Que sou como as nuvens Que o vento leva Sem rumo Que sou como as folhas Que secam e perdem Seu sumo Que sou como as nuvens Que o vento leva Sem rumo Que sou como as folhas que secam em pé Pelo menos desta vez, veste me entende E coloque de uma vez nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô querido, machucado, por favor Veste mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri e o que chorei Se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que desejas Joga essa mala no chão Tira de amor que me beija Música O que eu sofri e o que chorei Se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor, não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja O amor que deseja Joga essa mala no chão Tira de amor que me beija Joga essa mala no chão Tira de amor que me beija Não consigo tirar Você da cabeça Nem do coração Já busquei um novo carinho Em outros caminhos Não tem solução Você chegou Se agarrou e ficou Machucando assim Seu perfume no meu travesseiro Do seu corpo o cheiro Tá grudado em mim Diz Diz que nunca Vai me abandonar Fala Que me ama E que vai voltar Juro Eu queria tanto Tanto Te odiar Mas não tem outro jeito Não te arranco Do peito Eu só sei te amar Diz Diz Que nunca Vai me abandonar Fala Que me ama E que vai voltar Juro Eu queria tanto Tanto Te odiar Mas não tem outro jeito Não te arranco Do peito Eu só sei te amar Não consigo tirar Você da cabeça Nem do coração Nem do coração Já busquei um novo carinho Em outros caminhos Não tem solução Você chegou Você chegou Se agarrou Se agarrou E ficou Machucando assim Seu perfume no meu travesseiro Do seu corpo o cheiro Tá grudado em mim Diz 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 que nunca Vai me abandonar Fala Que me ama E que vai voltar Juro Eu queria tanto Tanto te odiar Mas não tem outro jeito Não te arranco Do peito Eu só sei te amar Mas não tem outro jeito Não te arranco Do peito Eu só sei te amar Não precisa mais chorar Se você pode cantar As canções que você gosta Todas fiz por te amar Sei que você me escuta Com aplausos me acompanha Mas você nem imagina Que o cantor também te ama Também sou fã Também sou fã Deste jeitinho que você me acompanha Também sou fã Também sou fã Mesmo sabendo que é pela minha fama Também sou fã Também sou fã Também sou fã Deste jeitinho que você me acompanha Também sou fã Também sou fã Mesmo fã Mesmo sabendo que é pela minha fama Também sou fã 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 Se você pode cantar As canções que você gosta Todas fiz por te amar Sei que você me escuta Com aplausos me acompanha Mas você nem imagina Que o cantor também te ama Também sou fã Também sou fã Deste jeitinho que você me acompanha Também sou fã Mesmo sabendo que é pela minha fama Também sou fã Também sou fã Também sou fã Deste jeitinho que você me acompanha Também sou fã Também sou fã Mesmo sabendo que é pela minha fama Também sou fã Também sou fã Também sou fã Também sou fã Teu sorriso apaixonado Eu te amo Eu te amo Não me deixe só Apagando teus cabelos Delizando em teu suor Minha deusa Eu te amo Não me deixe só Porque te amo Sou metade Sem você não sei viver Perdido neste mundo de ilusão Porque te amo Sou metade Sem você não sei viver Perdido neste mundo de ilusão Teus olhos têm um brilho especial Verde transparente e sensual Teu sorriso apaixonado Teu rostinho encantador O teu corpo perfumado Me pedindo amor Envolvo inteirinho com você Regulhado no teu mundo de prazer Apagando teus cabelos Delizando em teu suor Minha deusa Eu te amo Não me deixe só Apagando teus cabelos Delizando em teu suor Minha deusa Eu te amo Não me deixe só Porque te amo Sou metade Sem você não sei viver Perdido neste mundo de ilusão Porque te amo Sou metade Sem você não sei viver Perdido neste mundo de ilusão Lembrando as nossas juras De amor, meu bem O nosso amor não pode terminar assim Não esqueci o que você me prometeu E eu também Dizendo meu amor é todo seu E agora você vem com essa desculpa Dizendo que não quer mais me amar Porque é bom você abrir o jogo E me dizer agora Que já tem outro em meu lugar Você é louco e traiçoeira Você só quer me enganar Você só pensa em brincadeira Você não sabe o que é amar Você só pensa em brincadeira Você não sabe o que é amar Lembrando as nossas juras De amor, meu bem O nosso amor não pode terminar assim Não esqueci o que você me prometeu E eu também Dizendo meu amor é todo seu E agora você vem com essa desculpa Dizendo que não quer mais me amar Porque é bom É bom você abrir o jogo E me dizer agora Que já tem outro em meu lugar Você é louco e traiçoeira Você é louco e traiçoeira Você só quer me enganar Você só pensa em brincadeira Você não sabe o que é amar Você é louco e traiçoeira Você é louco e traiçoeira Você só quer me enganar Você só pensa em brincadeira Você não sabe o que é amar Você é louco e traiçoeira